Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Ernesto Araújo, Senhor Secretário-Geral de Relações Exteriores, Embaixador Otávio Brandelli, Senhora Diretora Geral do Instituto Rio Branco, Embaixadora Gisela Padovan, Senhora Embaixadora Eugênia Bartelmez, Nossa Paraninfa, Demais Autoridades, Caros Colegas, Senhoras e Senhores, Aracide Carvalho Guimarães Rosa, um nome hoje pouco lembrado, no belíssimo Memorial do Holocausto, seu nome figura como um dentre outros daqueles que arriscaram suas vidas para salvar vítimas do regime nazista. Uma mulher que sempre carregou, entre as suas convicções, aquela que mais nos inspirou a homenageá-la. Acima de tudo, a vida humana, a justiça, o direito de todos de viver em liberdade, independentemente de crenças religiosas ou convicções políticas. Não buscou a glória ou a fama, mas jamais será esquecida por aqueles que salvou. Todos ouvimos falar da sua conduta corajosa em momentos de perseguição política. Nem o medo, nem a angústia que devem tê-la tomado naqueles momentos sombrios nos chega aos dias de hoje. Do contínuo processo de destruição e construção típicos da história, ficou aquilo que é o mais importante, a sua coragem e a gratidão eterna daqueles que por ela foram salvos. Esse ensinamento devemos levar para as nossas vidas. Não importa o quão difíceis pareçam alguns momentos da nossa carreira, sempre devemos ter em mente que o medo e a angústia serão temporários, mas o desejo de fazer aquilo que é justo e correto deve nos guiar e permanecerá como o nosso legado. Trabalhar para que os recursos públicos sejam empregados com a máxima eficiência em benefício do povo brasileiro. Bem representar o país no exterior sobre o comando do chefe de Estado. Fazer o melhor trabalho possível nas divisões e departamentos nos quais formos lotados. Estes devem ser sempre nossos objetivos maiores. Que não nos percamos em medos e hesitações. Que não temamos o anonimato. Senhoras e senhores, tivemos jornadas muito distintas até nos reunirmos. Ao final daquela manhã, do dia 15 de janeiro de 2018, para assinarmos o livro de posse. Viemos de várias partes do país, de norte a sul, e também de fora dele, pois não poderia deixar de mencionar nossos colegas estrangeiros. Alguns de nós estudaram alguns anos, outros quase uma década. Ao longo do curso de formação, compartilhamos momentos de estudo e momentos de descontração. Ao final desse processo, nos tornamos uma família. Nem sempre harmônica, como todas as famílias, mas uma família típica de uma reunião marcada pelo acaso e pelo esforço pessoal de cada um. Não importa quantos anos se passem, quantos caminhos distintos cada um siga, sempre seremos os 30 membros da turma Aracide Carvalho Guimarães Rosa. E não há como mencionar nossa família mais recente, sem mencionar todos aqueles que nos acompanham desde sempre. Nossos pais, irmãos, avós, companheiros, presentes e ausentes, todos os que estiveram conosco durante o processo de sucessivas derrotas até a vitória definitiva. Também gostaria de fazer um agradecimento especial àqueles familiares de gerações anteriores ao nosso desejo de nos tornarmos diplomatas, que investiram seus melhores esforços em fornecer os meios para que nós, décadas depois, pudéssemos ter a chance de fazer parte dessa carreira. Muitos de nós viemos de famílias que nunca haviam alimentado qualquer esperança de fazer parte deste seleto grupo de servidores públicos. Senhora Embaixadora Eugênia Bartheumés, a sua brilhante carreira nesta casa é para nós fonte de inspiração e motivação. Ao escolhê-la como Paraninfa, homenageamos também todas as mulheres que, por meio de intenso esforço e dedicação, ajudam a transformar o Itamaraty em uma instituição cada vez mais marcada pela eficiência e pelo profissionalismo. Senhoras e senhores, ao longo do nosso curso tivemos a oportunidade ímpar de conhecer funcionários e professores que nos transmitiram conhecimentos que levaremos para o resto de nossas vidas. A coordenar essa instituição esteve o senhor embaixador José Stanislau do Amaral, que nos recebeu e esteve conosco ao longo de parte do nosso curso. Agradecemos sinceramente os valiosos conselhos que recebemos desde o nosso primeiro dia como diplomatas. Não poderíamos também deixar de agradecer à atual diretora, senhora embaixadora Gisela Padovan, que desde o nosso primeiro contato esteve disposta a nos ouvir, a fazer o melhor trabalho para que a formação dos novos diplomatas fosse condizente com as necessidades do país e o atual cenário internacional. A todos os professores e funcionários do Instituto Rio Branco, nossos agradecimentos. Gostaríamos em especial de agradecer à professora homenageada Susan Casement, cuja tranquilidade, conhecimento inquestionável da língua inglesa e dos melhores frutos do nosso cerrado foram parte fundamental na nossa formação. também gostaríamos de fazer uma homenagem especial ao professor, conselheiro Marcos Vinícius Ramalho, cuja dedicação, seriedade e comprometimento nos fizeram compreender e nos empolgar com um assunto que nem sempre é território fácil para os não iniciados. Ao longo dos meses que frequentamos, por longas horas, as instalações do Instituto, nunca deixamos de nos impressionar com a dedicação e o trabalho constante do Sr. Francisco das Chagas. Sempre com um sorriso amigo no rosto, a nos cumprimentar, sempre disposto a melhorar de todas as formas possíveis nosso ambiente de estudos. Quantas vezes também ainda nos impressionamos com a presença marcante da Sra. Jocely Alves, ou Sely, como a conhecemos, que infelizmente não está presente, sempre ávida por novos conhecimentos, sempre com o interesse verdadeiro pelos nossos pequenos problemas, sempre nos acolhendo com um serviço impecável e um ombro amigo. A esses funcionários, nossos agradecimentos mais sinceros. Senhoras e senhores, Guimarães Rosa, companheiro de Araci durante os anos difíceis na Alemanha nazista, afirmou que o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Que a nossa travessia que se inicia agora seja marcada pelos passos firmes dos que fazem sempre o melhor que podem, independentemente das circunstâncias. Muito obrigada.